Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reforma Adrenaline Pois é, galera, a gente está em reformas no nosso estúdio Isso aqui é rigorosamente onde eu costumava ficar Quando a gente fazia o videocast Como vocês podem ver, vai aumentar o tamanho do nosso estúdio Vai ser legal para os nossos vídeos Mas tem um probleminha que a nossa estrutura está meio defasada Eu não sei o que vocês estão achando da qualidade do áudio e da imagem Mas a gente vai ter que esperar terminar a reforma Hoje também, esse vídeo aí está às portas das minhas férias Então eu também vou sumir por um meizinho Então nós vamos dar um recesso no videocast Enquanto estamos terminando as obras aqui no nosso belo estúdio E também quando eu voltar de férias a gente retoma o videocast Até lá, obviamente, vamos continuar produzindo conteúdos Vai ter vídeo que eu gravei antes de sair de férias indo ao ar O João está trabalhando em alguma coisa para sextas-feiras Para vocês também terem aí ainda o conteúdo Mas por hora o videocast ao vivo, como vocês estão acostumados Vai entrar num recesso Então galera, desculpa o incômodo Estamos em reforma, mas em breve devemos ter novidades Tchau, tchau!